Música Olha, hoje é um dia de muita alegria, né? Nós estamos amanhã, na verdade, finalizando a formatura de todos esses policiais que é a maior contratação da história do Estado São 2.500 profissionais para a Polícia Militar mais 600 para os bombeiros que nós já formamos há poucos dias atrás e, na verdade, agora nós vamos atender os 399 municípios Tinha algumas cidades que tinham dificuldade em ter efetivo justamente por essa falta de policiais e nós, mesmo no meio da pandemia, conseguimos fazer esse concurso e hoje, depois da formatura, que demora um ano para se formar um policial nós estamos entregando eles hoje à sociedade para poder fazer esse trabalho Junto com esse material humano, que são esses novos policiais uma maior contratação, inclusive, de mulheres da nossa Polícia Militar Nós estamos também equipando com 25 mil pistolas italianas que são uma das mais modernas do mundo Nós estamos comprando mais 1.500 fuzis São 800 novas viaturas para reforçar todo esse time que está entrando na Polícia Militar e também toda uma estrutura aérea que são dois novos helicópteros que são os mais modernos da América do Sul São helicópteros que, à noite, na floresta, com o calor humano, conseguem detectar o foragido Então, nós estamos trazendo para a Secretaria de Segurança Pública e para a sociedade o efetivo de material humano que a segurança pública faz com presença física dos nossos policiais mas também reforçando com tecnologia e armamento pesado e moderno Além da Polícia Militar, Polícia Civil, fizemos a contratação de 500 profissionais 150 delegados Fazia 20 anos que não tinha comarca que não tinha delegado Hoje, todas as comarcas do Paraná têm delegado Fizemos a contratação de mais agentes e investigadores 900 viaturas para a Polícia Civil novas E além de mais equipamentos também Então, nós estamos reforçando todo o nosso efetivo com muito investimento Tudo isso para levar mais segurança para a população Já que os índices de criminalidade do Paraná têm caído muito graças ao trabalho de todo esse time Melantes do Paraná